Poblá, são olfatos que temos passados por dia a dia Mas esqueci de ti, meu brado Future Zero Ponto What's up, Alex, meu brado Gago, amadrena Então cheque o mundo muda tanto Será que os meus valem quanto? Trabalho duro, sempre santo Negócio fechado, que mando É nome de ela, vou mudando É nome de ela, vou mudando É nome de ela, vou mudando Então cheque o mundo muda tanto Será que os meus valem quanto? Trabalho duro, sempre santo Negócio fechado, que mando É nome de ela, vou mudando 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 Queria que o Zambela dançou funk Pedi uma Coca Cola e Bade Skank Ficou muito louca, peijou a minha boca Eu disse, não gosta, bebe, fecha a porta lá fora Não importa, há muita fofó Vivo a vida louca, então não me estressa E eu tô com pressa Então cheque o mundo muda tanto Será que os meus valem quanto? Trabalho duro, sempre santo Negócio fechado, que mando É nome de ela, vou mudando É nome de ela, vou mudando No Mike C, não buscando Então cheque o mundo muda tanto Será que os meus valem quanto? Trabalho duro, sempre santo Negócio fechado, que mando É nome de ela, vou mudando É nome de ela, vou mudando No Mike C, não buscando Trabalho duro, sempre santo Eu já não canto, eu encanto É nome de ela, vou mudando Eu sei que a mama, believe me Ela me disse pra eu prosseguir Quem sabe um dia eu vou conseguir Fiquei com a fama, eu quero resistir Ficou com idade, respeito e sinceridade Então me deixa ficar bade, queremos medir idade Usando intimidade, só falando a mocidade Nós queremos amizade, irmandade Aqui não há rivalidade Eu também sou diferente Sorry, mas não mostrei o dente Diz que te ama somente Pra te chulas e babar lentamente E aí E aí Então cheque o mundo muda tanto Será que o chmeu vai lendo Trabalho duro, sempre santo Negócio fechado, que mando É nome de ela, vou mudando É nome de ela, vou mudando Não Mike C, não buscando É nome de ela, vou mudando É nome de ela, vou mudando É nome de ela, vou mudando